Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse belo local para fazer uma reflexão nova, uma nova sacada quântica para você, agradecendo aos seus comentários, ou você está curtindo a nossa página. Lembre sempre que se você está gostando do conteúdo, deixe a sua curtida, porque o YouTube reconhece esse conteúdo como relevante, mas pessoas vão poder desfrutar, assim como você também. Eu vou falar na sacada de hoje sobre treinamento mental. Então veja aqui, eu estou dando um passo à frente, um passo à frente. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Os seus resultados são consequências do seu treino mental. Não pode haver colheta sem semeadura. Saia da zona de conforto, dê um passo à frente, diga aonde quer chegar e exercite. O seu plano tem que estar na pauta todos os dias se pretende chegar a um novo lugar. Então o importante é que você dê um passo à frente e você siga, porque se você dá um passo à frente, mas você volta para o mesmo local, o que acontece? Você tende a estar reproduzindo todos os dias. Então a questão do treinamento da mente, o que os conhecimentos da neurociência mostram, é que o nosso cérebro é plástico. Plástico no sentido de ser modelável, como uma massa de modelar que você vai criando novas formas. Então você pode treinar uma nova habilidade todos os dias e o seu cérebro está ali se adaptando a esse seu treinamento, a essa sua nova potencialidade, a essa nova habilidade. Só que para que ele entenda que você realmente quer fazer o que você está escolhendo a fazer, ou seja, esse passo que você está dando para frente, você tem que se manter firme ali. Ou seja, você tem que todo dia acordar, se é um novo hábito, você tem que acordar e dar aquele passo. Percebe? Você tem que se lançar perante aquilo que você está querendo criar. Então é necessidade desse processo do lançamento, ou seja, de se atirar nessa nova possibilidade. Daí que você fazendo isso, ele vai entender que você está realmente convicto e aquela realidade que estava associada à sua zona de conforto, ele vai deixando de lado, porque agora se você está acordando e está visitando uma nova realidade, ele vai deixar de se direcionar para aquele velho caminho, aquela zona de conforto que você escolher em outros momentos, está certo? E a partir daí, com esse treinamento, você vai estar exatamente estruturando uma nova personalidade, um novo eu e poderá também desfrutar de uma nova percepção, de uma nova realidade e fazer novas escolhas, está bom? Então faça aí o seu treinamento, escolha aquilo que você quer ser de melhor e treine, treine diariamente, porque o seu cérebro está aí para se modelar e se adaptar àquilo que você quer ser de verdade, está bom? Então se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientação em diário para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!